Como é que eu mudo isso então? Se aquela atividade que eu preciso fazer significa dor pra mim, e é por isso que eu me afasto, ah, é muito melhor sentar no sofá e ficar assistindo um seriado, ou ficar jogando um videogame, ou ficar lá na internet, do que parar e fazer algo que eu não gosto, mas que é importante. Não, Polozzi, mas eu sei que isso é importante que vai trazer resultado pra minha vida. O que você tem que fazer então? Você tem que ver todos os ganhos que aquela atividade vai trazer pra você. Você tem que se ver no futuro. Imagina que você acabou de fazer aquela atividade, e aí você imagina você colhendo os resultados dela. Nossa, fui reconhecido pelo meu chefe, fui promovido, ou aquela atividade me trouxe algum ganho. Você tem que criar um ganho pra aquela atividade, senão você vai ficar procrastinando. E se também não é uma atividade que traz algum ganho, pro que você tem que fazer? Às vezes é algo que você não precisa fazer mesmo. Você colocou na cabeça que tem que fazer, mas o que você tem que se perguntar? Aquilo traz algum benefício pra você? Se traz, faz uma lista de benefícios. Veja você tendo todos os benefícios de realizar aquela tarefa. E aí você se visualiza conquistando os benefícios daquela tarefa. E depois você se visualiza fazendo a tarefa. Pronto, aí você cria automotivação pra colocar em prática tudo aquilo que você vem afastando. É assim que você lida com a procrastinação. É gerar prazer. Você tem que gerar prazer naquilo que você tá procrastinando, naquilo que você tá deixando pra depois. Porque se não for prazer, se você não criar na tua cabeça algum prazer relacionado, com certeza você vai procrastinar.